E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, é mais um episódio da série Minecraft TR. Eu tô aqui com o Casio. Oi! Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, é assim que você fala, né? Então tá bom. É, já, acabou. Ai, que bonitinho. Galera, é o seguinte, mano. Tão aqui hoje na série Minecraft TR. Se vocês curtam essa série, já vai deixando um like no vídeo porque é muito importante. E, mano, vocês falaram que queriam que eu trouxe algum participante e tal. Eu trouxe o português, Casio. Eu, olá. Olá, tudo bem? Galera, é o seguinte, mano. No episódio que saiu ontem no canal, eu fiz aqui essa basezinha bem podre aqui só porque destruíram a minha. Bem podre mesmo, mano. Bem podre. Gostou da minha casa? Eu gosto da quantidade de Diamond Furnace que tu tens. Por acaso, isto é uma produção bastante boa. Nossa, eu fiz muita. Mas, de resto, tá bem podre a casa, mano. Mano. Aqui tem os meus baús, só que não tem nada porque eu carrego aqui, né? Que eu já tomei em choque da galera rouba as minhas coisas, então... É, eu também tenho um ponto de backpack. Então, eu faço dessa mochila que eu boto meus minérios. Ah, mano. Ah, mano. Mas tu vais mesmo morar aqui? Mano. Não morres aqui, mano. É só que a casa é da hora? Tu sabias? Olha, olha uma coisa. Tu sabias que o pessoal nos comentários de todos os meus vídeos de Minecraft ADR estão a dizer para tu ires morar comigo, tipo, para fazermos uma vila? Ó, e sim, galera. Ó, vamos fazer o seguinte, então, mano. Ó, eu posso até pensar em morar numa vila com o Casvio. Mas, se tiver muito like nesse vídeo, eu e o Casvio vai fazer uma mega de uma vila. Demorou, Casvio? Ah, faz aí uma meta. Quantos likes? Quantos likes? Mano, se bater 15 mil likes. Ok. Pessoal, 15 mil likes e o Pedro faz uma casa do lado da minha e começamos a construir a vila dos youtubers. Sim, mano. Nossa, vai ser muito épico, mano. Imagina, galera. Uma vila cheia de youtubers. Porque, com certeza, se eu for morar com o Casvio, vai vir todo mundo, mano. Exato. Toda a gente vai querer. Vem o Keybox, vem o Padre e o Irmão. Então, vai lotar, velho. Vai lotar bastante. Então, galera, é o seguinte. Nesse episódio aqui, como eu disse para vocês, eu queria usar aquelas árvores duplicadoras e eu sei que o Casio manja. Não manja, Casio? Sim, sim, sim. Bom, eu roubei do Pock aqui e eu estou com 12. Pera, tu roubaste do Pock? Ah, não roubei. Estava lá. Pera. Quê? Quais é que tu roubaste do Pock? Essas aqui, ó. 12 aqui, ó. Não, 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 não. Pera, 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 pera. Onde é que... Onde é que... Aí, ó. Quando é que tu roubaste isso? Ontem, no meu episódio. Ontem? É? Por quê? Pega aí, vai sumir! Pega tu, pega tu isso. Pai, meu Deus do céu. De volta, mano. Ah, mano, ele destruiu a minha casa, velho. Porque alguém destruiu as árvores do Pock, ok? E eu fiquei com pena e fui lá e reconstruí outra vez. Não, acho que fui eu que destruí uma. Aí, depois eu deixei algumas. Aí, depois, se falar, plantou. E eu fui lá e destruí tudo. Porque eu estou com raiva do Pock ainda. Que bicha da mãe, mano. Ele explodiu minha base, mano. É o mínimo que eu devo fazer. Ah, pronto. Então vocês estão meio que guerrinhos. Não, estamos nada. Estamos sovinhos. Tipo, estamos kit já, entendeu? Ah, então pronto. Estamos kit um com o outro. Galera, é o seguinte, mano. Vamos ver aqui como que funciona essa árvore de duplicador. Que isso é a duplicadora. O que foi? Vem cá, Pedro. Olha a novinha no grau aí, ó. Olha aí. Está em pintar o meu cabelo. Nossa, verdade, casa. Seu cabelo, velho. Você achou seu clone? Olha isso. Pera aí. Pera aí. Ó, Pedro. E se eu pintasse o meu cabelo da skin? Como na vida real. Nossa, eu duvido, mano. Será que ficava fixe? Ó, você acha que ia ficar da hora você dar uma mudança nessa skin que está errada mais do que já na hora? Tem muitos anos na minha skin. Sei lá, não sei. Ó, você tem que estar na hora já, casa. Está muito velha essa skin. Ó, não sei. E diga aí nos comentários, pessoal. O que vocês acham? É, por causa de eu meio que atualizar a skin dele como ele da vida real mesmo, galera. Bom, seguinte, casa. Como que eu vou fazer isso aqui, mano? Como que usa isso? Tá, é muito fácil, mano. Sabes esses blocos que tu tens na mão? Sim. É como se fossem saplings. Eu coloco como, então? Põe no chão, o bloco. Tá, vou colocar aqui, assim, ó. Escolhe um lugar que tu achas bom. Não, não é para pôr os dois. Perto, um. Isso, põe só um. Pronto. Agora é só esperar. Ela vai crescer. Sério? Sim. Mais pouquinhos ela vai crescer. Vai sair mais um bloco. Não, dá-lhe espaço. Não põe as aí. Olha aí. Está crescendo. Ela vai crescer. Ela tem três da altura e depois vai aparecer as folhas. As folhas também vão nascer sozinhas até que já esteja completamente feito. Tá, e daí? O que eu faço depois? Aí é só depois pôr, por exemplo, sei lá, se queres duplicar um bloco de ouro, está já vendo? Põe o bloco de ouro do lado da árvore e a árvore vai fazer mais blocos. Tá, então a hora que ela estiver com a folha tudo certinho, eu vou lá e taco o diamante. Sim, basicamente é isso. Mas dá-lhe mais espaço porque tu estás a deixá-las muito apertadas. Deixa eu ver para isso. Tira essa daí e põe, tipo, sei lá, põe aqui um bloco mais ao lado só. Vou colocar ela aqui. Não precisa ser tão longe. Essa aqui. Aqui nesta. Ó. Ó, aqui, tá crescendo aqui, aqui. Peraí, puseste dois aqui ou eu crechei um? Coloquei um. Ah, ok. Tá, tá, tampa então esta água. Tá, peraí. Você tem terra aí? Eu tenho aqui pedra. Eu vou pôr cobblestone que sou lixo. Tá, vai. Ah, não, eu tenho terra aqui, eu tenho terra aqui. Boa, tá. Mano, galera, olha isso aqui, velho. Tá aqui a nossa árvore. Será que eu já posso colocar bloco de dima aqui, Carlos? Porque ela já cresceu uma folha, mano. Não, tem calma. Espera que ela cresça toda. Ela tem que crescer todas as folhas. Beleza. Não tem como pôr bone mil? E olha, olha aqui. Não, não, não. Sem bone mil. Olha aqui, vem cá. Para elas funcionarem, elas funcionam assim. Tipo, tens que ter dois blocos de diferença, estás a ver? Mas eu peguei isso aqui, Casi, ó. O quê? Quando eu roubei a árvore do pó que eu peguei até as folhas. Ah, mas tu cortaste as, né? É, aqui, ó. É a mesma folha. É pouco. Mas não precisas, não precisas. Podes mandar isso fora. Tá. Elas vão nascer. Estás a ver? Elas já estão aqui nascer. Já está nascendo. Olha, galera. Olha que legal, mano. Ela vai nascendo. Tipo, não é tão namorado. Eu acho que tu tens que fazer aqui uma plataforma de cobblestone. É sempre o melhor. Espera aí. Tá, vamos ver. O caso é o mais, galera. O caso é o duplicador. Ai, caramba. Essas figas, né? Espera aí. Ai, meu Deus. Ok, pronto. Já está. Olha que crescendo, galera. Olha que legal, mano. Já cres... Nossa, está crescendo muito rápido, velho. Eu não me lembro se é... Espera aí, calma. Acho que é dois por dois. Por que tem que pôr cobblestone? Você acha melhor? O quê? Fica mais bonitinho, você acha? Não, não é isso. É porque assim, tenho certeza que só vai duplicar aquilo que está em cima da cobblestone. Ah. É só mesmo por causa disso. O que que... Mano, nossa, é muito bom duplicar, então, o titânio e o urânio. Sim. Eu vou duplicar o titânio e o urânio. Caraca, velho. Eu já tenho blocos de titânio e urânio. Olha aqui, olha aqui na minha mão. Deixa eu ver. Olha aqui, urânio. Você podia dar de presente, não? O titânio e o urânio para mim. Olha aqui, titânio. Nossa, é mil. Por favor, caso, deixa aí um titânio e um urâniozinho. Eu só te vou dar se o pessoal der 15 mil likes e tu fores morar comigo. Demorou então, galera. Por favor, galera, ajudem eu. Oh, my God. Aí vamos ser milionários. Mano, o pessoal todo diz, não sei porquê, eu acho que eu não sou, mas o pessoal todo diz que eu sou o homem mais rico da série. Não, não sou da série, né? Como na vida real. Não é nem exagero. O caso é tipo o trionário de Portugal, galera. Que mentira. Ó, aqui já cresceu três galinhas aqui, ó. Três tronco. Nossa, olha aqui a árvore, caso. Tá quase. Sim, sim, sim. Opa, mochila. Quase. Não, peraí. Deixa eu me pôr aqui como só. O cara vai lá e pega a mochila dele. Não é, ladrão. Filha da mãe. Sai daqui, formiga, te odeio. Quer dizer, eu tô te ajudando e quero roubar a mochila já. Bota aí, bota aí, caso. Acho que já vai duplicar. Vem, calma. Olha isso, cresceu tudo. Pera, tem já aí algum bloco de diamante? Ah, não, bota o seu de titânio e urânio. Não, 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 não. Isso só te vou dar se tu... Ah, bom. Se tu fores morar comigo e o pessoal der os 15 mil likes. Só aí. E se eu pôr esse aqui, ó? Que? Esse bloco vai duplicar, sim. Duplica? Duplica? Qualquer bloco duplica, mano. Tá, peraí. Pra fazer bloco de coisa tem que ter o quê mesmo? Pra fazer blocos da quê? Do urânio? De urânio. Isso aqui dá pra fazer, não dá com isso aqui? Sim, se tiveres 9, dá pra fazer de um bloco de urânio. Não, mas ele só faz urânio ingote. Sim, mas depois tem que ter 9 ingotes pra poder fazer um bloco. É, bem complicado. Então eu vou fazer só com esse urânio orc mesmo. É, mas urânio orc tu não consegues fazer. Ah, ok, consegues fazer com o bloco, sim. Entendeu? Vai, vou colocar aqui. Coloquei. Do lado aqui, assim, ó. Sim, a qualquer lugar. Sim, exato. Pode pôr aí. Sai daqui. Boa. Oh, maçã. Tá, caso. Presente. Mano, eu já tenho... Não preciso de maçãs. Eu já tenho de tudo. Nossa, o cara desprezando a maçãs. Mano, tu sabe... Mano, eu tenho um baú duplo, quase, cheio de carnes. Sério? É, porque eu matei... Caraca, o cara é muito rico, velho. Eu andei a matar um monte de dinossauros. Tá, cadê? Não tá duplicando, caso. O quê? Não tá duplicando. Tens que ter calma, né? Isso também não é assim. Olha que isso. Meu Deus. Isso não é... Tipo, pois o bloco já duplicou três vezes, não. É. Bom, seguinte, antes disso... Eu tô a achar que não é bem dois por dois. Eu acho que é mais. Mas esse bloco, eu acho que não duplica, não, caso. O quê? Mano, duplica qualquer coisa. Sério? Claro. Mano... Se tu puseste o baú, ele vai duplicar o baú. Nossa. Só que eu não sei se duplica as coisas que estão lá dentro, né? Imagina. Que eu saiba que eu duplico. Imagina, duplico os ídios que estão no baú. Nossa, isso seria muito bom. Eu entrei aqui numa caverna. Ah, mas tá certo. Tá certo. Tá mesmo como eu pus. Vamos ver. Pode ser que seja só de dia. Não sei. Ou pode ser que tenhamos que esperar. Sei lá. Bom, seguinte, o caso. Antes de a gente ver isso aí, eu quero fazer aquela Miner Dream. Ah, Miner Dream. Uhum. Mas eu tenho dois packs de Miner Dream em casa. Mentira. E aí, caso? Pode me dar. Não. Você não vai me dar nada não, português? Ruim. Ah, eu só te vou dar coisas quando tu viés morar comigo se o pessoal deram os 15 mil. Eu só te vou dar isso. Mano. Eu não dou nada. O cara tá me negando, galera. Olha, pelo sim, pelo não, mano. Ah, pega em algum outro bloco, pra experimentar, algum bloco, sei lá, bloco de ferro... Então, eu vou te dar isso aqui, ó. Coloca lá. Deixa eu colocar, peraí. Bloco de ouro. Alguma coisa que tu queiras multiplicar e põe... Aí, também. Calma. E aí. Ah, ok. Pronto. Já, põe bloco de diamante. Exato. Vamos lá ver se ele duplica o bloco de diamante. Tá, já fiz aqui a Miner Dream. Eu vou descer um pouco lá embaixo. Porque eu quero dar uma minerada. Não! Meu Deus do céu. Nossa senhora, Kaze. Você tá maluco, português? Sorte que explodiu na água. Não, e não, não, não destrói, não destrói. Porque eu desativei o mob Griffin. Aê, Kaze. Boa. Galera, é o seguinte, mano. Eu acho que eu vou descer aqui numa caverna, que eu quero usar essa Miner Dream pra me pegar Titânio e Urânio, mano. É muito bom, né? Onde é que tu estás? Aqui, ó. Tô descendo aqui num buraco aqui. Só sei olhar o nome aí. Mano, eu já te perdi. Eu não sei onde é que tu estás. Tô atrás, atrás. Aqui, ó. Tô bem atrás. Cavando um buraco embaixo. Meu Deus do céu. Que? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vou morrer. Que foi, Kaze? Eu tô aqui embaixo cavando. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu tô com um coração em bem. Ave Maria. Vamos aqui, vamos. Tô cavando aqui embaixo, Kaze. Eu tô em 989, 1532. Meu filho da mãe, desapareceste. Não te vejo. Ah, é português. Procura a coordenada. Kaze em quanto? 989, 532. 989, 532. Ok. Boa. Usei a Miner Dream. Perfeito. Nossa, quanto titânio. Eu quero fazer a armadura do teammate ou aquele arco, tá ligado? Aquele arco é muito forte, mano. O que foi? Não te encontro, caraças. Mano, ó. Eu desci este reto pra baixo. É, desci reto. Tô em 989, aqui, ó. Olha o chão. 989, 532. Tá, 989. 999, 532. Aí tem um buracão bem embaixo. Meu Deus, ó bichos. Mano, tô achando muito titânio aqui, véi. Sério, graças a Deus, galera. É que eu quero muito fazer a full ultimate, mano. Ficar muito forte. Eu vou ser o cara mais forte. Aham. O cara só lá e fala, tem o 3. Tem de o que, o que? Aquela armadura do ultimate. Morrei. Burro. Mano, eu quei no buraco direto, mano. Mas é que foi reto, mano. Tipo, não vi que tava no buraco. Você não viu? Não. Eu tava à procura só da coordenada. O cara tomou o capoto, mano. O pepo level 55. Véio, estes zombies. Chatos pra caraças. Por que se eu dei ele, caso? Véio, mano. São muito chatos esses zombies, mano. Tô pegando diamante, nossa, mano. Essa Miner Dream é muito boa, né, véi? É a melhor coisa do mundo, essa Miner Dream, véi. É, muito bom. Por acaso, é muito bom. Nossa, assim. Era uma pesta porcaria toda. Não pode ser. Bom, já peguei aqui o titânio e urânio que tinha aqui. Já peguei. Peguei 4 urânio e 3 titânio. Que porcaria, mano. Barra kill. Boa. Tô na minha house. Tô na minha house. Calma aí. Já estás na casa? Tô. Pois, eu já não tô. Não, não. Pera aí. Nós já se encontra. Calma. Calma que nós já se encontra, caso. Calma aí. Deixa eu ver que se duplicou, mano. Ainda não, caso. Não duplicou? Provavelmente seja porque só duplica... É, pode ser. Há coisas que eu ainda não sei. Eu também não sou esperto nisso. Eu só fiquei a saber que existia essa árvore porque me disseram nos comentários, tipo, há 3 dias atrás. Será que ela vai duplicar, galera? Hum. Veremos o clear. E eu nem sequer fui desfalar lá na dimensão. Roubei o póc. É. Também roubei. A gente é muito ladrão, mano. Meu Deus do céu. Bom. Ah, mas eu pelo menos replantei, filho da mãe. Tu roubaste mesmo. É lógico. Ele ferrou a minha casa. Descontei. Calma. Deixa... Nossa, tem um bastante antigo. Eu tô indo pra cá. Tá, beleza. Vem pra cá, então. Que eu tô guardando aqui meus itens que eu peguei. Nossa, eu odeio ficar com o inventário bagunçado, véi. O que nós podemos fazer é esperar que fique de dia, que já tá quase a ficar de dia. Tá quase. E vemos... Sim. E vemos se duplica. Ah, tá quase que ande de dia mesmo. Ah, duplicou, duplicou, duplicou. Duplicou? Caraca, velho. Veio mais 3 do bloco de dia, mano. Não vai. Nossa, mano. Mano, que incrível, véi. Mano, as árvores são muito boas, cara. Mano, a gente botou um e veio mais 3 WTF, mano. Caraca, muito épico. Vamos ficar milionários, mano. Muito rápido. Sim, velho. Imagina, mano. Nossa, eu vou... Nossa, velho. Caraca, eu tô bobo. Galera, caraca, duplicou mesmo, mano. O bloco de Dima. Olha isso aqui, véi. Como isso. Bom... Nossa, mano, tu tá muito longe da minha casa. É, eu tô longe, mano. Mas é, depende da galera. Se bater 15 milhões... É sério, pessoal. Vocês que dizem sempre que querem que o Pedro mora comigo. Deixem like nisso, meu. Sim, fuzila e like esse vídeo, galera. Mas, pessoal, é o seguinte, mano. Eu acho que eu já vou terminando esse vídeo por aqui. Casio, o que a gente queria fazer e a gente conseguiu. Que era duplicar minérios nessa árvore aqui. Deu certo, né, mano? Com certeza deu muito certo, véi. Meu Deus do céu. Tô até feliz, mano. Mas é isso. Deixem like nesse vídeo. O canal do Casio tá na descrição. O canal de Minecraft e o canal de vlog dele. E, galera, é o seguinte, mano. Se vocês querem mais vídeos de Minecraft.dr. Deixa muito like mesmo. Se vocês querem que eu more com o Casio. Vamos deixar 15 mil likes. E é nóis. Mano, me segue também nas redes sociais. Tá na descrição. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. O page do canal. Tem o aplicativo do canal pra Android. E dá um tchau, Casio. Tchau! E se inscreve no canal, galera. Que eu tô postando três vídeos aí no dia. 1h30, 7h da noite. Também 9h da noite. Falou. E foi! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo. Aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo. Depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau!